Uma distribuição de cooperativas de estúdios. Bozo palhaço. Episódio de hoje. A promessa. Versão brasileira, FL Fascial Red de Fascial Vídeo e Eloismipa Fusões, cooperativas na dublagem Citepal e Zeba Dublagem. Bom dia papai. Bom dia. Bom dia mamãe. Bom dia M. Bom dia Trousdale. Bem, estávamos começando a nos perguntar se você iria comer conosco. Nós simplesmente não estávamos com fome. Não estávamos com fome. Quem mais está envolvido? Para Bozo é claro. Alguns dias ele simplesmente não consegue comer nada. Henry, vamos fazer uma refeição agradável. Prefiro ter uma refeição agradável a qualquer pessoa. Mas essa bobagem de que Bozo é real tem que parar. Mas ele é real papai. Marta, posso falar com você a sós, por favor? Claro. É sobre isso que desejo conversar. Eu entendo, mas não vês que é só uma fase dela? E me envolve também. Mas ela está me fazendo passar por isso com ela. Ela é uma criança adorável. A mais adorável do mundo, porém sua imaginação está sobrepujando-a. Faz parte da infância. Ela está fugindo com ela. Bem, tudo faz parte de ser criança. Oh! Papai, o problema contigo é que és um adulto. Veja, papai, o seu problema é que você é adulto. Bem, eu sabia que tinha muitos problemas, mas não sabia que esse era um deles. Se você fosse mais jovem, Bozo poderia falar com você. Ele é tão bom em explicar as coisas. Veja, eu belisquei e nada aconteceu. Absolutamente nada. Você não deveria ter feito isso. Agora o braço dele ficará todo preto e azul. Se você fosse um cachorro, você também entenderia isso. Você vê, querido? Seu problema. Você não é uma criança e não é um cachorro, Rio. Isso é muita música. Terça-feira falo sempre com o Bozo. Não é, Felicidades? Claro. Eu posso apenas ouvir a conversa. Ah, eu atendo. Olá. Bom dia, Ramsey. É isso? Há algo em sua mente. É melhor você entrar. Bom dia, senhora Carlson. Bom dia. Bem, é melhor ir direto ao ponto. Minha galinha premiada se foi. Oh, que pena. Você tem alguma ideia do que pode ter acontecido com isso? Uma ideia muito boa. Sua filha é responsável. Truesdale? Drew é o cachorro mais doce do mundo. E ele vai me contar o que aconteceu quando eu perguntar a ele. Não, senhor. Não. Tá tudo bem, querido. Mas onde está Truesdale? Ele esteve aqui há apenas um minuto. Acho que ele não gostou das coisas que você disse sobre ele. Bem, tudo o que sei é que se um cão acabar com uma galinha, ele nunca mais irá parar. Você terá que se livrar dele. Ah, é difícil de acreditar. Sim. Bem, é mais difícil conseguir outra bainha premiada. Você não vai fazer nada com o Truesdale, por favor? Claro que não, querido. Mas temos que descobrir o que aconteceu. Espere até eu perguntar ao Bozo. Ele descobrirá o que aconteceu com sua galinha. E o que diga-me, por favor, acontecerá se Bozo não descobrir. Oh, papai. Isso é impossível. Uma vez ao redor da rocha, uma vez ao redor da pedra. Bozo seja meu. Obrigado, Amy. Foi bom poder me alongar novamente, cê sabe. Faça-me um favor, sim. O quê? Diga ao seu pai para não me beliscar com tanta força. Ah, obrigado. E outra coisa, não perca tanto tempo dizendo para sua mãe ou seu pai que sou real. Mas afe, Sir Higgs, não acredita em mim. Cê tem razão. Mas eu simplesmente não consigo evitar. Bem, vamos esquecer isso. Temos outro problema e mais importante. Pobre Truesdale. Eu gostaria que ele não tivesse ido embora, senão poderíamos perguntar onde está o Remlong. Tenho certeza que ele saberia. Oh, eu gostaria de não ter perdido minha capacidade de pensar. Se eu tivesse, poderia colocá-lo e lembrar onde o deixei. Não há mais nada. Bem, aí está o meu anel mágico. Ah, que bom. Só que isso não funciona às quintas-feiras. Depois há meus botões presto. Eu não pensei sobre isso. Esses maravilhosos. Aham. Eles seriam, mas precisam de reparos. Oh, seu. Estavam presos. Bem, não enfiei meu pequenino. Apenas atrasado. Vou botar em algo. Na verdade, já pensei em algo. Eu sei que você faria. Aham. Visitaremos Hugo, o esquilo. Noi tem um cara que sabe tudo o que está acontecendo. Ele pode ter algo muito interessante para nos contar. Por favor, se apresse, Bozo. Ainda estou preocupado com você, seu. Bem, não podemos visitar Hugo do jeito que estamos. Pudermos? Bem, claro que não. Você não se lembra? Pessoas grandes não falam com animais. Temos que nos tornar pequenos. Mas ficar pequeno te assusta, Bozo. Por favor, Amy, não me confunda. Isto é muito complicado. Tudo que você precisa fazer, eu sei o que tem que fazer. Tenho feito isso toda a minha vida. Sinto muito, Bozo. Sim? Gara? Primeiro skin num comprimido para encolher. Agora nós dois engolimos. Ah, bem. Agora vamos passar por aqui. Agora reta comigo. Grande como um porco. Grande como um porco. Pequeno como uma chamada. Pequeno como uma chamada. Por favor, faça nos pequenos. Por favor, faça pequenos. Agradar você. Esse é o DuneCast. 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 Moedinhas e chocolate pan. É um tesouro bem gostoso de comer. Moedinhas e chocolate pan. É uma delícia, todo mundo vai querer. Lá em casa e nas festinhas não pode faltar. A criançada se diverte, ninguém para de comer. Moedinhas e chocolate pan. É uma delícia, todo mundo vai querer. Chocolate pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. O que você está assistindo? Cartoon da Showork. Mentira. Eu também assisti a Cartoon. Juro. Aqui, ó. Só que o meu Cartoon é muito melhor. É a Dexter. Coragem. As meninas superpoderosas. Eu conheço as meninas superpoderosas. Ah, mas essas daí são as novas. O original é sempre melhor. Ah, então o melhor Cartoon é o meu. Porque é o primeiro. Corrida Maluca. Os Flintstones. Os Jetsons. Jet quem? Até parece. Meu Cartoon não era só engraçado. Era ousado. Ei, ei, oh. Engraçado e ousado. Esse é o meu Cartoon. Que cringe. Peraí, peraí. Isso não é uma competição. Se liga, talvez. Assim, só talvez. Cada versão do Cartoon Network Seja a melhor versão do seu jeitinho. O melhor Cartoon é o seu Cartoon. Encontre o seu Night Bill Max. Eu não entendo. Eu sempre queria rir de Nick. Ah, que que há, velhinho? Não se preocupe. Eu faço isso há anos. Tá, velhinho? Faschel Vídeos Aqui o Mundo Assiste Isso foi maravilhoso, Bozo Oh, não é nada, nada Mas é melhor irmos Pode levar muito tempo para encontrar o Hugo Como iremos? Ah, da maneira usual Desceremos pela treliça Isso é muito mais agradável Do que descer pelo cano de esgoto Onde você está indo? Este é um trabalho com três alarmes Vamos Ah, bem, não foi uma descida tão ruim Não foi, Amy? Não, não foi Bem, gostaria que você dissesse ao seu pai para pulverizar Eu vi quatro caracóis lá atrás Eu vou, Ham Talvez devêssemos levar algumas flores para o Hugo Você sabe, ele pode apreciar a ideia Não temos tempo Vamos, Bojack Bem, tudo bem Bom dia, madame Estês tem um Klink-Slam maravilhoso Aí, Hugo Ah, que bom Olá, aqui você vai? Sim, e muita gente sempre me incomoda na hora do almoço Bem, como está tudo hoje? Bom, não sei Não posso reclamar Mas não tenho tempo para conversar Viemos até você para pedir algumas informações Ok Vou dar uma passada Você viu? Trousdale? Não, isso é tudo Você viu, senhor? A galinha premiada de Ramsey Desapareceu ontem à noite Não Algo mais? Bem, alguém por aqui que saiba as respostas? Bem Há um personagem por aqui que sabe de alguma coisa Se é que alguém saberia Quem é aquele? A Coruja Ah É sobre o que? Obrigado Não lutando, apenas cauteloso Experimente esta noite Lera a dormir, Zenga Você pode acordá-lo? Tensão Bem, esta noite seria tarde demais Acho melhor Embora eu esteja dependendo de você Porque todos dependem de mim quando sou tão pouco confiável Como podemos encontrá-lo? Ok Você pede e encontra aquela árvore Quando você chegar ao terceiro membro mais alto Certifique-se de que estou certo Mas não diga que te enviei Nós não vamos Podemos nem dizer nada Obrigado pela informação Eu penso Poxa 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 Essa é a árvore mais alta que já vi Você parece um pouco pálido, boss Ah, eu adoro subir em árvores É tão perigoso Se você me ajudar, nós... Pode começar Ah não, você não As meninas, especialmente as meninas Nunca sobem em árvores altas Mas você ficará assustado, Aloha Sim, mas ficarei mais assustado se você estiver comigo Bem Aqui vou eu Eu gostaria de nunca ter sido tirado da loja de brinquedos dela Especialmente agora Ah, onde está o Oscar? O bom e velho Oscar excêntrico Oscar? 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 Oh, quando é a minha cesta? É o Bozo Seu velho amigo Bozo Não tem amigos e vou bater numa bunda Eu durmo durante o dia Não me incomode Você gostaria de me ver fazendo algo engraçado? Não vejo nada engraçado desde 1922 Bem, observe isso Para este show acordei Agora é isso que eu chamo Bem, veja Foi por isso que fiz isso Agora você vai responder a uma pergunta O que você quer saber? Bem Truesdale deveria estar envolvido no desaparecimento da cabeça do Sr. Ramsey Poderia ser Bem, ele não fez isso Você veio aqui em busca de conselho ou de um não humano Você sabe algo? Gumento Você sabe algo? Estou ligado agora Eu deveria saber alguma coisa E posso te dizer uma coisa Vi aquele cachorro rondando aquela galinha Quando foi a última vez que você ouviu? Noite passada Ah, isso é terrível Vamos colocar desta forma Não é bom O que você acha que devemos fazer? Encontre Trues E pergunte o que ele sabe Eu sempre opto pela abordagem direta Algumas corujas não Não podemos encontrá-lo Isso, meu amigo, é problema seu, não meu Boa noite Perdão? Peni Às vezes acho que a inteligência das corujas Tá tudo bem pra Oscar dizer pra você encontrar Truesdale Mas, onde ele está? Ah, eu simplesmente não sei Receio que a única maneira de encontrá-lo seja usando a flecha mágica Por que está ruim? Bem, esse é o único que tenho Eu ia guardá-lo pra uma emergência Veja bem, a empresa que os fabrica faliu Mas isto é uma emergência Então é Bem Flecha, flecha Que grande for Por favor, encontre Truesdale e não demore Esse é o TuneCast Moedinhas e chocolate pan É um tesouro bem gostoso de comer Moedinhas e chocolate pan É uma delícia, todo mundo vai querer Lá em casa e nas festinhas não pode faltar A criançada se diverte nem para de comer Moedinhas e chocolate pan É uma delícia, todo mundo vai querer Chocolate pan Fazendo seus momentos inesquecíveis O que você está assistindo? Cartoon Let's Work Mentira, eu também assisti a Cartoon Juro, aqui ó Só que o meu Cartoon é muito melhor É Dexter, Coragem, as meninas superpoderosas Eu conheço as meninas superpoderosas Ah, mas essas daí são as novas O original é sempre melhor Ah, então o melhor Cartoon é o meu Porque é o primeiro Corrida Maluca Os Flintstones Os Jetsons Jet quem? Até parece Meu Cartoon não era só engraçado Era ousado Que cringe Peraí, peraí Isso não é uma competição Talvez, assim, só talvez Cada versão do Cartoon Network Seja a melhor versão do seu jeitinho O melhor Cartoon é o seu Cartoon Encontre o seu Night Bill Max Eu não entendo Eu sempre queria ririnique Ah, que que há, velhinho? Não se preocupe Eu faço isso há anos Ah Faschel Videos Aqui o mundo assiste Bem Estou tão feliz em ver você, Drew Onde você está, Zé? Bem aqui Távamos procurando por você Por toda parte Não temos muito tempo Estás em Sarilhos Eu sei isso Por que que você acha que estou aqui? Queremos ajudar você E eu sei que você não fez nada com a galinha Mas você fez alguma coisa com a galinha? Não Você vê o Bozo? Eu sabia o tempo todo que era inocente Moltar Moltar Agora você sabe onde ela está Sim Bem, agora estamos chegando a algum lugar Onde ela está? Ah, eu Eu não posso te contar Por que você não pode nos contar? Promessa é uma promessa Promessa é uma promessa Oh, eu sei que uma promessa é uma promessa O que mais poderia ser uma promessa? Ah, eu prometi Eu não direi nada Eu simplesmente não vou Cresdale Bem, há uma coisa que você precisa fazer Você tem que voltar pra casa Você parece muito suspeito fugindo de lá Bozo sabe que é certo Além disso Direi ao papai que falei com você E você não machucou a mão Bem, vejo você mais tarde E lembre-se Mantenha o focinho levantado Meu velho Trewsdale não fez isso Ele não fez isso Bem, como você descobriu Trewsdale me canto Querida, vem aqui Sente no meu colo Agora olhe Você sabe que mamãe e papai te amam muito, não é? Sim, pah E não faríamos nada no mundo para deixar você infeliz Eu responderei Querida, o que estou tentando dizer é isso Só quero lhe dizer, senhora Temos o cachorro na carroça Papai Outra hora discutiremos isso Em nenhum outro momento Tem mais cachorros para pegar E agora estou atrasado Talvez você tenha cometido um erro Não há erro Mas papai, você disse Não queríamos que acontecesse assim Papai estava apenas tentando explicar Nós lhe daremos um cachorro novo Um lindo cachorrinho novo Tudo que eu quero é a verdade dele É tudo culpa minha É tudo culpa minha Não, não são ambos Ajuda-a Sim, o excelente consertador que sou Digo a Trewsdale para voltar para casa para não parecer culpado E a primeira coisa que ele enfia a cabeça na porta Eles o levam para o arado Quero Talvez devêssemos ver Oscar novamente Sim Ah não, você não Não farei essa viagem novamente Bem, temos que tirá-lo de lá Não há duas maneiras de fazer isso Temos que tirar aquele cachorro E você Bem, o que todos vocês sabem O que? Só me lembro onde deixei meu boné pensante Onde? Bem aqui no meu bolso de trás Quanto tempo vai demorar? Trabalhar Por favor Amy Não me interrompa quando estou pensando Eu entendi Eu entendi Eu entendi Agora vou lhe dizer o que faremos Por um minuto pensei que havia alguém conosco Agora aqui está o que fazemos Abrigo de animais Agora você sabe exatamente o que fazer? Sim, mas espero não ficar nervoso Ah, você não vai Mas primeiro tenho que usar minha tinta invisível Nunca vi você fazer esse truque antes Ah, isso é algo novo Foi inventado por um homem no Texas Você pode me ver agora? Não Onde você está? Bem, estou bem ao seu lado Diga, este é um grande sucesso Devo escrever ao jovem veterano Frank Agora é melhor você ir Bem, você é a garotinha Carlson, né? Sim E eu vim Vim buscar meu cachorro Ah, você veio buscar seu cachorro? Eu tenho dinheiro para ele Bem, fique com seu dinheiro Porque você não pode pegar a boneca Qual o problema, garotinha? Seus olhos parecem que vão estourar Desculpe Quer dizer isso é ei O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse é o TuneCast Chocolate Pan Fazendo seus momentos inesquecíveis O que é que você está assistindo? Cartoon da York Mentira Eu também assisti a Cartoon Juro Aqui, ó Só que o meu Cartoon É muito melhor É a Dexter Coragem As Meninas Superpoderosas Eu conheço as Meninas Superpoderosas Ah, mas essas daí são as novas O original é sempre melhor Ah, então o melhor Cartoon é o meu Porque é o primeiro Corrida Maluca Os Flintstones Os Jetsons Jet quem? Até parece Meu Cartoon não era só engraçado Era ousado Que cringe Peraí, peraí Isso não é uma competição Talvez Mas, assim, só talvez Cada versão do Cartoon Network Seja a melhor versão do seu jeitinho O melhor Cartoon é o seu Cartoon Encontre o seu Night Bill Max Eu não entendo Eu sempre queria rir em isso Ah, que que há, velhinho? Não se preocupe Eu faço isso há anos Ah Faschel Vídeos Aqui o mundo assiste E aí Lembre-se, você pode estar fora do canil, mas ainda está na casinha do cachorro Agora onde está a galinha? Adoro obedecer, mas é uma promessa É uma promessa Vamos falar sobre isso novamente Espere um minuto, acho que posso conversar agora O que ele está fazendo? Siga-me e descobriremos Está tudo bem, me siga Por favor, não faça barulho Paula, você é mãe? O que? Sou mãe e devo isso a Tuesday Que merda Você não é nada Mas eu não entendo Bem, deixe-me explicar Veja, toda vez que eu botava um ovo, o Sr. Hamsey o levava embora Eu tive alguns, eles estão deliciosos Amy, por favor Olá, Franklin Eu estava ficando cansado disso Oh, entendi Sei que ia ter alguns filhos Não ovos mexidos Tudo bem Mas a única maneira de fazer isso era me esconder Naturalmente eu tive que ser alimentado Claro Claro Estava comendo por seis E Shusel trouxe sua comida pra você Querido menino, não pode ter sido mais atencioso E também eu fiz prometer que não diria uma palavra a ninguém E uma promessa é uma promessa Sir O'Trusdale Certo Bem, Paula parece que está ficando cansada Acho melhor irmos agora Sim E mal posso esperar pra contar a mamãe e ao papai Que encontramos Paula Ei, vovó Adeus E um milhão de agradecimentos Bem, se precisar de alguma coisa É só rir Papai, nós encontramos Nós encontramos Encontrou quem? Salão da mão Mano Ei Como ele chegou aqui? Achei que ele deveria estar no canil Ele estava Mas Bozo tinha uma tinta invisível E temo que você não acreditaria Sam Receio que não Mas é verdade É realmente A cartela está começando de novo Henrique, desejo-lhe o que Trusdale O que ele está fazendo aqui? Oh, ela tem alguma história fantástica sobre tinta invisível Eu simplesmente não consigo acompanhá-la Mas foi assim que tiramos você daqui Quando o apanhador de cães não estava olhando Bozo pegou as chaves Claro, ela era invisível Amy, o que você está tentando dizer? Bem, se você vier comigo Vou te mostrar a Paula e a galinha Então você saberá Que Trusdale não fez nada Por que não vamos? Por favor, papai Ah, tudo bem Ela está no antigo acolpão de herói Agora chegamos Com certeza Eu não te disse que eles estariam aqui Mas como você pensou neste lugar? Eu te disse que esqueça Me desculpe, eu perguntei Ei, eu vi vocês caindo do quintal por aqui E eu oi Aí está minha galinha e com seis pintinhos Então como você gosta disso? Nós gostamos muito Como diabos ela pousou aqui? Esqueça isso E Ramsey? Acho que você deve desculpas ao meu cachorro Ah, devo mais do que isso Sinto-me como um velho tolo agora Eu não sei o que dizer Ah, tudo bem, Sr. Ramsey Todos nós cometemos erros Mas como ela foi alimentada? Trusdale cuidou disso Trusdale? Achei que ele estava no canil Bozo cuidou disso Ele sentiu uma dor invisível Amy, por favor Oh, Sr. Carlson Aquele seu cachorro se soltou Ali está ele Ah, não importa isso Ele não vai voltar Bem, por mim está tudo bem Não me importo se algum dia ver aquele cachorro novamente Quer dizer Bem, a coisa mais estranha começou a acontecer Quando a menina desceu para tirar o cachorro Como que? Toda minha jala está sendo aberta e fechada E ninguém faz isso Pelo menos ninguém que eu pudesse ver Realmente? Sra, você ainda não ouviu nada E quando o cachorro foi até a porta Eu tentei agarrá-lo E parecia que uma mão invisível puxou você pela nuca Uma mão invisível Você vê, papai É exatamente como eu tentei Bem, tenho mais alguns cachorros para pegar É melhor eu ir Quero dizer, você traz Chris Day para casa mais tarde E eu darei a ele um bife suculento só para ele Ah, e vou comprar uma linda boneca para você Nós agradecemos Sim Bem, adeus Uma linda boneca, Amy Não é maravilhoso? Ela também merece depois de tudo isso Disso Isso de quê? Você sabe, não tenho certeza Mas não quero uma boneca linda Bozo Sim, amém? Você não esqueceu alguma coisa? Obrigado por me lembrar Obrigado por me lembrar Obrigado por me lembrar Obrigado por mim Obrigado por настã Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.